Condutores de vans escolares já podem agendar a renovação do Alvará em Sorocaba. Vamos conversar ao vivo com o repórter Esdras Pereira, que tem os detalhes pra gente. Oi, Esdras, boa tarde. Oi, Barazal, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado na gente. Realmente, oportunidade aí pro pessoal, né, pros motoristas do transporte escolar de Sorocaba ficarem regularizados. Esse agendamento, como você bem disse, já tá aberto. A partir desse agendamento vai acontecer um atendimento presencial lá na sede da Urbis. Esse atendimento presencial vai acontecer do dia 3 de janeiro até o dia 31 de janeiro. Isso de segunda à sexta-feira, das 8h15 da manhã até as 4h30 da tarde. A sede da Urbis fica na Rua Chile, número 401, no bairro Barcelona. Quando o motorista fizer esse agendamento, ele vai até a Urbis, leva toda a documentação que foi solicitada. Se a documentação tiver ok, a Urbis entrega um documento com uma taxa de renovação, um boleto, na verdade, com a taxa de renovação pra esse condutor aí poder pagar. Depois que ele faz o pagamento, sai um protocolo. E aí, junto dos demais documentos, o motorista deve ir até o Detran ou até o Poupatempo pra agendar a vistoria veicular. Se tudo estiver certinho, toda a documentação solicitada, os pagamentos devidos, então, pelo motorista, ele tá apto, tá totalmente pronto pra rodar no transporte escolar de Sorocaba no ano de 2022. Então, oportunidade aí pro pessoal já agendar, não deixar pra última hora e poder realmente ficar, receber o selo, né, pra poder rodar aí nas ruas de Sorocaba. Sorocaba, com toda a segurança, levando essa criançada aí que vai estudar muito, se Deus quiser, no ano de 2022. É isso aí. E pelo aplicativo do Poupatempo, então, é possível fazer o agendamento, né, Wesdras? E é importante essa renovação de Alvará porque os pais ficam mais tranquilos, né? Ninguém vai querer colocar o seu filho numa van escolar que não esteja totalmente habilitada ou documentada para exercer tal serviço, não é isso? Um abraço, Wesdras. Com certeza. Aliás, Barazal, só um recadinho, acabei esquecendo de falar. Esse agendamento é feito pelo motorista, o primeiro agendamento, né, pra ir pra sede da Urbis pelo endereço urbis.com.br. E aí, depois que ele se acerta com a Urbis, ele vai até o Detran, até o Poupatempo, consegue agendar também. Perfeito. Obrigado, Wesdras, pela sua informação. Wesdras Pereira, ao vivo com a gente.